Quem quiser contribuir para o concurso de ideias Web Cidadania Xingu tem até o dia 7 de dezembro para votar em uma das mais de 400 propostas apresentadas para melhorar o desenvolvimento regional sustentável de municípios da região do Xingu. É o que a gente vai ver agora com o repórter Ricardo Carandina que traz mais informações para a gente. Ricardo, boa noite. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. Essas propostas, a fase de apresentação das propostas já terminou há mais ou menos um mês. Foram apresentadas propostas por internet e também em oficinas presenciais. E quem está aqui com a gente no NBR Notícias para falar sobre essas propostas, essas sugestões e também sobre o concurso é Ricardo Poppe, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Bem, coordenador, que tipo de propostas foram apresentadas nessa primeira fase do concurso? Boa noite. Boa noite. Foram muitas propostas, né? Em torno de 400 propostas, mais variados temas. Mas surgiu muito forte ali nesses meses propostas voltadas à educação do campo, é uma das mais pontuadas no concurso. Propostas voltadas à saúde em relação a unidades de atendimento na região. Propostas voltadas à cultura, centro cultural, centro de inclusão digital. Então, essas são propostas que estão aí com alguma relevância no ambiente, né? De que forma essas propostas podem ou vão ajudar a melhorar a vida das comunidades que vivem nessas cidades na região do Xingu? A metodologia da Web Cidadania, né? A proposta da Web Cidadania é justamente essa ideia de fazer um processo aberto para identificar as necessidades, para trazer inovação, sugestões dos próprios cidadãos para a região, né? Os cidadãos transformando o lugar onde vivem. E aí, essas propostas agora, elas passam por esse filtro de relevância e elas vão ser encaminhadas a prefeitos, governo estadual, governo federal. O próprio comitê, principalmente, né? O comitê gestor do PDRS do Xingu, que é uma instância de governança lá da região do Xingu, que é composta por governo e sociedade, também vai ser encaminhado para eles. A gente tem uma expectativa de que eles também sejam parceiros na execução, para dar efetividade para essas propostas aí que surgiram desse processo intenso aí de mobilização social, né? Quer dizer, elas podem se transformar em políticas públicas? Esse é o objetivo. E a partir da proposição dos próprios cidadãos, né? Um ambiente aberto, qualquer um podia se cadastrar para participar. A gente mobilizou em torno de 700 pessoas agora nessa fase, né? Estão mobilizados em torno de 700 pessoas e essa é a proposta. E quem é que pode participar dessa segunda fase agora para a escolha das propostas? Qualquer pessoa, né? O ambiente é na internet, aberto à participação. É importante lembrar que durante o período de proposição e agora, nesse período ainda de apoio, que é a fase que nós estamos, foram realizadas também oficinas na região, em torno de 70 oficinas presenciais, oficina em casa de agricultor, oficina em comunidade ribeirinha, em que as pessoas que não tinham, né? Que não têm ainda acesso à rede também puderam fazer suas propostas. Os coordenadores regionais, eles traziam essas propostas para o ambiente, para dar visibilidade à proposta daquelas pessoas. Então, houve também esse processo de uma metodologia que uniu, né? O online, o ambiente aberto, a inovação aberta na internet, com o offline, com os encontros presenciais, com a mobilização presencial. Ótimo. Então, agradeço a entrevista a Ricardo Poppe, da Secretaria-Geral da Presidência da República. E as pessoas que tiverem interesse em participar do concurso, podem acessar a página do concurso na internet, ali fazer o cadastro e votar. É só isso. Ao de lei. Obrigado, Ricardo, pelas informações ao vivo. Obrigado. Obrigado.